Oi gente, tudo bem com vocês? Eu, Ju Vital, estou gravando este vídeo com as minhas maravilhosas diretoras Ai como a gente tá aqui! Vanessa e Fernanda, diretamente da cidade de Sydney E nós vamos contar pra vocês, né? Eu, Ju Vital, moro em Dublin A Van, mora em Berth, na Austrália E a Fernanda, New Zealand, na cidade de Christchurch E nós vamos contar pra vocês como eu fui parar na Irlanda E o porquê que a Van foi parar em Perth E porquê que a Fernanda foi parar na Nova Zelândia Fala aqui com a gente! Gente, é o seguinte Eu, Ju Vital, sou diretora da FITAL Intercâmbios e fundadora E hoje, graças a Deus, graças a Jeová Eu tenho pessoas maravilhosas que me seguem E a Vanessa, ela é a diretora da Austrália Sim, pessoal, então agora se você quer fazer um intercâmbio Fala comigo que eu vou te ajudar em tudo! Todos os detalhes de Austrália E a Fernandita, há mais de 3 anos, ela é a diretora da VITAL na Nova Zelândia Sim! Do ladinho daqui também, né? Sim, é um país maravilhoso! E, gente, eu, Ju Vital, morei e fiz um intercâmbio em 2009, né? Na cidade de Dublin, na Irlanda E hoje eu moro lá, moro há mais de 6 anos E eu, Juliana Vital, eu fui parar na Irlanda Na verdade, eu queria muito morar na Inglaterra Mas por condições financeiras e comprovações de renda Essa é a razão pela qual eu escolhi morar na Irlanda E eu, no meu caso, eu tava um pouco estressada com São Paulo Aquele ritmo de vida muito agitado Quando eu decidi fazer o intercâmbio, eu perguntei Eu falei, qual que é a cidade na Austrália que tem o melhor, mais bonito pôr do sol? E aí me passaram por... Pois é, gente, elas dão risada porque é muito verdade Eu queria um pôr do sol lindo Mas um dos motivos que me fez decidir pela Austrália Foi a qualidade de vida, com certeza Qualidade de vida, eu a comprovação financeira E você, Fernanda? Você, Fernanda, como você e por que você foi parar na Nova Zelândia? Porque, assim como muita gente, eu tinha o sonho de morar fora, né? Não só fazer, ter a experiência do intercâmbio E eu tinha um amigo que morava na Nova Zelândia na época E ele me falou das facilidades de imigração Então eu escolhi a Nova Zelândia por ser um país que fala língua inglesa E que tem possibilidades pra quem quer imigrar E a Fernanda, ela não foi sozinha, né? Ela foi com o marido Então, através de um work permit, de um visto de trabalho Eles sabiam que a Nova Zelândia era o país Com maior facilidade Pra quem pudesse ficar lá e não precisasse voltar pro Brasil Então, basicamente, gente Pra vocês terem noção A Vanessa, eu conheço a Vanessa há bastante tempo Nós trabalhávamos juntas, né? Numa multinacional bem... Acho que a maior da área de eventos Do mundo E foi nessa empresa que nós nos conhecemos Então a Vanessa estava estressadíssima Realmente Realmente Aí você vem pra Austrália E aí sua vida... Não é que ela vai mudar Porque você vai ter seus estresses, gente Mas assim, é completamente diferente É uma experiência Vocês que já estão... Sabem sobre intercâmbio Então assim, é uma experiência diferente É uma coisa que mudou Mudou Imagina, você, né? Daquela correria Trabalhar 10 horas por dia De repente, você veio Pra trabalhar com limpeza Totalmente fora da... Já fiz de tudo, gente Limpeza, caixão Mas vai ter vídeo contando Só que vale, vale vídeo Você vai, assim Tem muita história E a Fernanda era empresária Tinha uma empresa no Brasil Sim Eu tinha uma empresa no Brasil Na verdade, eu tinha uma loja De sapato, de roupa Eu tava super bem Meu marido trabalhava numa multinacional Também, tava super bem Vida estável Carro zero Apartamento Né? Mas aos 28 anos Eu falei Se eu não for agora Eu não vou mais E eu sempre tive o sonho De morar fora, né? Então a gente decidiu E já faz 4 anos Em 2015 Foi quando a gente se mudou E eu fui super feliz E lá eles estão Conseguiram visto Eu, né? Eu tenho cidadania Se eu quiser aplicar Mas eu já sou casada Com o irlandês Então há mais de 6 anos A van atravessou também o oceano Pra conhecer o irlandês Em Perth O amor estava em Perth Pois é Vim pra 6 meses Realmente eu queria só dar um break Na minha vida Vim Conheci ele Me encantei pela Austrália E eu falei Meu Deus Agora eu vou ficar E aqui estamos Gente É isso Sabe? Sair do Brasil É uma experiência incrível Cada um tem a sua experiência E abre muitas portas Mas também não é fácil Acho que é muito importante A gente vai fazer outros vídeos Também contando um pouquinho Até questão de tristeza Depressão Saudade da família Dificuldade Saudade dos seus bichinhos A realidade A realidade Você limpar um banheiro Sendo que você trabalhava em uma empresa E aí também mexe muito com a autoestima Eu trabalhei na obra Azulegista Isso aqui Amo as unhas E aí a gente trabalhava na obra Eu só pintei minha unha Para fazer o vídeo Para você A minha está italianinha Ela já cresceu Mas é isso Se inscreve aqui no canal da Vital Curte Compartilha com seus amigos Familiares Quem está pensando Em ter uma experiência fora Até você Se você chegou aqui É por algum motivo Que você chegou até esse vídeo Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau